Oi gente, então hoje eu venho passando com a receita de um pão francês, fica muito bom, bem crocante, eu espero que vocês gostem também, tá? Então aqui na minha bacia eu tenho 600 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de melhorador de farinha, tá? Vou acrescentar 10 gramas de fermento seco, se for o fresco são 30 gramas, então eu tenho melhorador, a farinha de trigo e o fermento. Vou acrescentar 10 gramas de açúcar, tá? Então são a farinha, o açúcar, o fermento e o melhorador. Vou acrescentar 3 colheres de azeite, eu estou utilizando azeite, mas quem não tiver pode colocar óleo mesmo, tá? E aí mistura bem, tá bom? Eu dei uma pausa aqui no vídeo só para mexer bem todos esses secos, tá? Então aqui já está tudo bem misturado, vou tentar falar o mais devagar possível. Então aqui já está tudo bem misturado, eu vou começar a acrescentar a água gelada para dar o ponto, tá? A água tem que estar bem gelada, se for necessário acrescente pedras de gelo na água para ela ficar extremamente gelada, tá? Então vai mexendo bem até chegar no ponto que está desgrudando da mão, porém a massa não está seca, tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente o ponto que tem que ficar. Então vai mexendo, vai colocando a água aos poucos para não perder o ponto. Lembrando, água bem gelada. Vai mexendo, sovando bastante, ó, aqui já está começando a incorporar bem. Eu ainda vou acrescentar mais um pouquinho de água. Tá bom? Até chegar nesse ponto. A gente consegue formar uma bola, porém ela ainda está bem macia, tá? Vou mostrar para vocês que ela ainda está pegando levemente nas mãos, ó. Tá? Levemente ela ainda está pegando. Ela tem que ficar meio úmida assim, senão depois o pão fica super seco, fica duro, fica ruim. Então esse é o ponto, tá? Sova bastante, sovei na mesa e deixei descansando por 30 minutos, tá bom? Então coloca num lugar quentinho e deixa descansar por 30 minutos. Agora eu vou colocar na... Vou pegar essa massa, colocar na mesa e vou começar a abrir ela várias vezes com o rolo, tá? Esse processo, quem trabalha em padaria, tem aquelas máquinas, faz no cilindro. Como a gente não tem cilindro, vamos abrir no rolo. Então fecha, abre, fecha, abre várias vezes com o rolo, tá bom? Depois eu vou fazer, deixar ela assim bem comprida, ó. Estou mostrando a textura que a massa ficou depois do descanso. Então eu estou deixando ela tipo uma baguete bem grandona e vou cortar mais ou menos igual para que fiquem todos do mesmo tamanho. Na verdade eu pesei na balança, mas quem não tiver é só fazer bolinhas assim que fiquem do mesmo tamanho. Tá bom? Então, feito as bolinhas em todo o pão, é só começar a abrir e deixar na forma para descansar. Tá? Então eu estou mostrando para vocês como que eu fiz, eu apenas abri e levei para descansar. Tá? A minha massa eu deixei crescendo por 3 horas, tá bom? Mais ou menos 2 horas, 3 horas. Tem que deixar crescer bastante mesmo. Vocês vão ver o tamanho que ela vai ficar. Então, quando ela já estava bem crescida, quando chegou no ponto certo, vocês vão ver como que ele ficou. Aí sim eu levei para assar. O único segredo é, enquanto estiver assando, de vez em quando vocês abrem o forno e borrifem por cima dos pães um pouco de água. Tá? Para quê? Para fazer o vapor e ele ficar quente. Perdão. Para fazer o vapor e ele ficar crocante. Tá bom? Então, foi desse tamanho que ficou. Depois do crescimento ficou assim. Eu só cortei por cima com a gilete. Borrifei com água e levei para assar. Tá bom? Então, assou mais ou menos uns 25, 30 minutos. Ele ficou assim, ó. Bem moreninho, crocante. Bem fofinho. É isso. Bem fácil de fazer. Vou deixar tudo na descrição, tá bom? Espero que vocês façam e gostem também. Beijos, tchau. Até a próxima, gente. Beijos, tchau. Beijos, tchau. Obrigado.